O monumento em construção na Praça Francisco Barreto vai homenagear as famílias barretenses com esculturas dos fundadores de Barretos. O tapume em torno do monumento aumenta a curiosidade dos que passam pelo local. Nessas semanas, os mais curiosos puderam observar, quando possível, durante os trabalhos no local, que as esculturas dos fundadores da família Marques e Barreto já foram instaladas no pedestal em construção. As esculturas em tamanho real são de autoria dos escultores Marcos e Genésio Moura, da mesma família, residentes no sul de Minas Gerais. Os escultores trabalharam com um concreto especial e fizeram levantamentos históricos para reproduzirem as figuras de Simão Marques e Francisco Barreto, cada um ao lado de sua esposa. A riqueza de detalhes é um dos pontos altos dessas esculturas e reproduz pela primeira vez em terceira dimensão a fisionomia dos pioneiros fundadores de Barretos. O monumento às famílias barretenses faz parte dos esforços para incrementar o turismo em nossa cidade. As verbas para o investimento são resultantes das conquistas de Barretos do status de município de interesse turístico. O investimento do monumento às famílias barretenses na Praça Francisco Barreto está orçado em R$ 65.773. Música 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 Música